Um grande abraço a todos, aqui é o prefeito de Uruano de Minas, Ronaldo Verdadeiro. Eu estou aqui na nossa fazenda, na casa do meu querido papai, Sr. Rosendo, rodeado de grandes amigos, meu neto, meu irmão, Dalo Neilerões, aqui está o Santinho de Saurelio, um amigo, um companheiro, uma pessoa, gente da melhor qualidade, e aqui dele Guimarães, né? Denim, um amigo, um companheiro que está aqui com a gente. Eu estou aqui para hipotecar, mais uma vez, declarar o nosso apoio ao nosso deputado federal, Zé Silva. O deputado Zé Silva, eu tenho o seu suspeito de falar dele, porque é meu amigo, meu companheiro, meu padrinho na política, que tem feito grande benefício para o Uruano de Minas. Nesse momento, eu queria dizer para vocês, pedir o apoio, é o voto para o Zé Silva, 7777. Um grande deputado, uma das grandes lideranças de Minas Gerais. E é que eu queria estar aqui, meu amigo neto, meu irmão, Zé Neto, que nós estamos juntos, fechado com o Zé Silva, né Neto? Falar do deputado Zé Silva é chover no molhado. Um deputado de expressão nacional, um dos cabeças do Congresso Nacional, né? De uma ilibada vida que ele tem, o extensionista da IMATER. Eu costumo dizer que ele é o Zé Silva, o pai do sertão. É o Zé do sertão. Ele trouxe muitas coisas para o produtor rural, pequeno produtor, né? Os assentados que não tinham os seus títulos de vir aí, e ele conseguiu, né? É um cara que batalha e luta, e eu apoio, declaro apoio ao nosso deputado Zé Silva. Porque eu sei que ele é um cara diferente. É o Zé do sertão. E aí, senhor Zé, e aí? Apoio Zé Silva, senhor Zé? Oh, meu querido prefeito, é com muito amor, com muito respeito dizer eu sei. Todo aquele que você apoia, eu apoio. Porque eu tenho certeza que sua formação é digna e justa. Você não vai apoiar pessoas que não dão assistência à nossa situação, ao nosso município. O Ruana precisa não só de dinheiro, mas apoio, senhor Zé Silva. Zé Silva, eu tenho visto muito, tenho lido a revista, tenho livro seu aí, e quero te elogiar e dizer. Muito obrigado e parabéns, Zé Silva. Ó, Zé Silva, nosso prefeito aqui é um dos líderes e mais líderes fãs de você. Conta com o nosso apoio, tá? Felicidade e até o dia 7. Obrigado, senhor Roseno! Felicidade e até o dia 7. Felicidade e até o dia 7.